Sempre sonhando, sempre persistindo Com todas as forças nós vamos pra luta Sempre sonhando, sempre persistindo Com todas as forças nós vamos pra luta Ninguém vai parar, sai do meu caminho Se atravessar, não te derruba Sou louco na cena, menor preparado Então nem pense em atrasar meu lado Tua inveja é veneno, mas não me atinge Por Jesus Cristo, eu sou vendado Quem nunca sonhou é a verdade na veira E soma a data de 100 Se joga na pista, pode chipar na mira Com fé em Deus, aí vai além Os menores sonhando, que sempre batalhou Cantando na vida, hoje vira o patrão Coloca o meu pão e dá para Pode vir que ganha nada a condição Nossa turma é tão rica, já presta atenção Que até os ricos se incomoda Nós é maluqueiro, nós é enjoado Tudo trajado, vai cheio das notas Não posso ter tudo o que eu quero Mas eu planejo conquistar o mundo Na vida é fora vencer Tudo tem que ser tudo imudo E no futuro é dizer Que o progresso foi alcançado É um ditado que diz Que os humilhados serão exaltados Não posso ter tudo o que eu quero Mas eu planejo conquistar o mundo Na vida é fora vencer Tudo tem que ser tudo imudo E no futuro é dizer Que o progresso foi alcançado É um ditado que diz Que os humilhados serão exaltados É um ditado que diz Que os humilhados serão exaltados Sempre sonhando, sempre persistindo Com todas as forças nós vamos pra luta Ninguém vai parar, sai do meu caminho Se atravessar, não te derruba Sou louco na cena, menor preparado Então nem pense em atrasar meu lado Então a inveja é veneno, mas não me atinge Por Jesus Cristo, o ex-ordem dado Que nunca sonhou e a verdade na vida E soma as notas de cem Se joga na pista, pode chipar na mira Com fé em Deus, lá vai além Os menores sonhados que sempre batalhou Cantando na vida, hoje vira o patrão Coloca o meu fone da vaga Pode vir que ganha, não é da condição Nossa turma é tão rica, já presta atenção Que até os ricos se incomoda Nós é maluqueiro, nós é enjoado Tudo trajado, vai cheio das notas Não posso ter tudo que eu quero Mas eu planejo conquistar o mundo Na vida é foda vencer Tu tem que ser surdo e mudo E no futuro eu dizer Que o progresso foi alcançado É um ditado que diz Que os humilhados serão exaltados Não posso ter tudo que eu quero Mas eu planejo conquistar o mundo Na vida é foda vencer Tu tem que ser surdo e mudo E no futuro eu dizer Que o progresso foi alcançado É um ditado que diz Que os humilhados serão exaltados É um ditado que diz Que os humilhados serão exaltados É um ditado que diz Um ditado que diz É um ditado que diz Se inscreva no canal.